Ola, rameteiros! Meu nome é Thiago Reis e hoje nós vamos falar sobre o criador de meu querido Sasuke-kun. Quer dizer, de Naruto. Masasuke Shimoto nasceu em 8 de novembro de 1974 no distrito de Kakisuta na cidade de Yokayama no Japão. E tem um irmão gêmeo chamado Seishi Kishimoto. Seu passatempo quando era jovem era brincar com seus amigos de super-herói. Quando ele era criança, seus animes preferidos eram Mobile, Sweet Buda... Dr. Snoopy. Akira Ore Amon E Fisk on the North Animes que influenciaram muito a sua carreira Masashi Kishimoto começou a desenhar muito cedo Até porque ele sempre teve o sonho de se tornar um mangaka Nome dado pra quem escreve e desenha animes Aos 14 anos de idade Kishimoto desenhou o Naruto pela primeira vez Depois que ele fez o personagem começou a criar outros Como a Sakura, o Sasuke, etc Mesmo assim o anime ficou um bom tempo no armário A adolescência de Masashi pode ser resumida em desenhar Até porque ele gostava muito de desenhar E não encontrava um sentido real no termo mangá Foi quando ele se inspirou em Akira Toriyama Criador do Dragon Ball E Fujiko Fujio São uma dupla de mangaka que criou o anime Super Dinam A partir dessas inspirações surgiu Karakuri Seu primeiro mangá Na história de Karakuri Afim de combater um vírus mortal É transplantado um implante pro sistema nervoso humano Mas como nada é perfeito Alguns maus intencionados usaram esse implante Pra criar armas humanas Um tipo de ser de olhos vermelhos chamado Roído Pra lidar com essas criaturas A agência de defesa japonesa criou a unidade Karakuri Cujos membros dessa unidade são supervisionados por animais falantes Com o tempo o anime ficou famoso E chegou até mesmo a ganhar o prêmio Hobstep Award Dado pela editora Shueisha Pra melhor obra publicada no ano Na editora Kishimoto se alinhou com os editores Pensando em criar novos trabalhos Mas nada veio em sua cabeça Sua vida sempre foi muito complicada Ele sempre se questionava se estava realmente apto àquela profissão A cada mangá rejeitado ficava mais depressivo Após dois anos sem desenhar Só pesquisando pelo verdadeiro significado de mangá Ele voltou muito mais animado E acabou achando Naruto jogado em uma gaveta Então ele resolveu esgatar o desenho E fazer algumas melhorias Antes de ser intitulado como Naruto O mangá teve o nome de One Shot em 1997 Quando o Masashi mostrou o desenho aos editores Eles gostaram tanto do desenho Que ele acabou sendo serializado Semanalmente na Wiki Shonen Jump Em 1999 O irmão de Masashi O irmão de Masashi O Seishi Que também é mangá E criador do anime 666 Satan Drive Blaze Foi acusado de plagiar Masashi Por ter traços de desenho muito parecido Quando indagado sobre o assunto Masashi disse que ele e seu irmão cresceram assistindo aos mesmos animes E tiveram praticamente as mesmas inspirações O que explica a semelhança nos traços de desenho Kishimoto sempre foi perfeccionista Indicando erros óbvios em desenhos de outras pessoas E mostrando a melhor maneira de desenhar Agora que eu estou vendo como eu era Vejo que eu era criança irritante Disse ele uma vez em uma entrevista O mangá Naruto não só se tornou um dos mangás mais procurados do momento Como também bateu o recorde quanto a mangás que já foram considerados insuperáveis E um dos sinais E um dos sinais elongâts Um dos sinais Masashi saltou no mundo dos mangás e se tornou um dos maiores da história e apenas poucos anos de experiência. E seu mangá que com pouco tempo se tornou um dos mangás mais populares da atualidade, conhecido como Naruto. Tornando-se campeão de vendas em quase todo o mundo, vendendo milhões de cópias em questão de semanas. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, assine o canal e deixe no comentário qual a curiosidade de qual mangá, anime, desenho, filme que você gostaria de ver. Até o próximo. Tornando-se